Hora de testar essa engenhoca pra ver se realmente ela funciona e facilita a gente pegar a fruta lá de cima da árvore sem que a gente derrube a fruta e ela estrague, sem que a gente precise pegar uma escada pra alcançar. É uma garrafa pet que eu cortei com esse detalhe do dentinho aqui pra enroscar no galho, aí a fruta cai aqui dentro. Vamos testar? Vamos testar aqui. Puxa, cai direitinho aqui, a fruta não cai no chão, não estraga e a gente consegue alcançar até os lugares mais altos.